E aí, pessoal! Aqui quem fala é o OQ666 e estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez aqui de Gettyampad2. Como vocês podem ver aqui, meu quarto tá mais bonitinho do que antes. Coisa nova aqui. Vamos ver esse robozão fodão. Temos isto aqui. E, bom, pessoal, temos aqui agora as Gears do evento da C.S. Chan, que é essa daqui, sabre de veterano. E também... é... Foda-se o nome dessa porra! É uma Gears que é uma espada e, bom, eu não coloquei nada nela. E, bom, vou colocar agora alguma coisa. Vou tentar pegar... Misturar uma com a outra. Deixar essa Gears aqui um pouco mais overpower. Porque... Especial dessa Gears aqui é uma bosta. Mas ela até que luta rápido. Então... Bom, pessoal, vamos tentar... Fazer aqui uma herda bacana nessa porcaria aqui. Porque eu realmente, eu nem uso essa espada. Uso mais a outra. Mas vamos lá. Vamos ver isso aqui. O que a gente coloca. Vou guiar só para começar. Deixa eu ver. Hum... 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 Deixa eu ver. Deve ter alguma coisa aqui legal para eu colocar nessa Gears. Vou colocar... Vou começar colocando já um pouco de Truque. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui mais Truque. Vou colocar um pouquinho de força também. Força não é que é demais. Hum... Vamos colocar o que mais aqui, ó. Vamos colocar aqui. Isso daqui. Vamos ver se eu consigo pegar o Truque. Que é o especial Correndo. Da espada de veterano nessa espada aqui. Colocamos bastante Truque na nossa Gear. Perfeito. Lâminas Visionárias. Desgate Melhorado. Hit Amplied. Não, aumenta ele até. Lâminas Visionárias. Lâminas Visionárias. Não sei nem o que faz isso. Vamos ver, né? Lâminas Visionárias. Especial. Especial com arrancada. Ótimo. Era o que eu precisava. De prima. Ah, moleque. Vamos ver aqui. Agora como que tá no Dojo. A Gear. Treino. Colocar aqui o treino, né? Vamos escolher aqui um NPC. Ó, ela é uma espada bem simplesona mesmo. Mas agora ela tá um pouquinho mais over fucking power. Então... Vamos escolher um aqui. O que, meu amigo? Definir. Bom, é esse o NPC. Deixa eu ver. Ele tem correndo ainda. Bom, ele realmente pegou. Essa habilidade que eu queria. Ele realmente pegou as habilidades que eu precisava. Que era o especial e o especial correndo. E ele ainda é uma Gear rápida pra você combate. Que é ótimo. Bom, deve ter alguma... Ó, melhor Gear pra você matar ele. É essa daqui. Então, vamos ver aqui ó. Caraca. Dá até um dano considerável esse filho da puta. Caraca. Se ele acerta duas vezes seguida, ele dá um dano a mais de fogo. Caraca. 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 Mas bem, vamos tentar apelar um pouquinho aqui com ele. Vamos tentar pegar É realmente, não é muito eficaz, mas se eu, provavelmente, tivesse virado isso daqui E bom, consegui matar Mas, mesmo assim, é muito difícil matar sozinho esse bicho E bom, agora melhorei aqui essa guiara E bom, eu vou mostrar aí como fazer para pegar essas guiares E bom, primeiramente você tem que ir lá na Megaforce Aqui, ó, vai ter essa nova NPC que é a CST Aqui, ó, tem as duas guiares Essa daqui e essa daqui As duas guiares precisam desses itens aqui para ser confeccionados E esses itens têm que ser confeccionados com esses itens aqui Como eu disse no vídeo anterior Esses itens aqui, você dropa eles quando você derrota aquele boss Que eu acabei de mostrar Nas missões de nível 4 para cima Que não seja do modo aventura Repetindo, modo aventura não irá dropar esses itens Aqui vocês também vão poder pegar esses itens para enfeitar o quarto de vocês Esse daqui até que seria uma boa para mim pegar para colocar lá Fazer tipo uma arenazinha Também peguei esse capacete aqui E bom, tem muita coisa aqui que vocês podem pegar Também tem o set completo de fazer Esse NPC aqui, vocês podem fazer skin Esse NPC Então tá, eu tava procurando os amigos lá Que foram transformados nessas cartas Que na verdade são posters E você pode colocar lá no seu quarto esses posters também Ou simplesmente ir trocando com ela Por posters melhores Coisas do tipo E bom pessoal, é mais isso Mostrei como fazer um herdado E mostrei também como pegar as guerras Mostrei também o novo boss que tem Eu peguei um pouquinho aqui de Isso daqui Vou ensinar também como pegar itens do topo Caso você queira, sei lá Pegar ticket, tipo pons, coisas do tipo Você pode colocar 1 e 2 como você faz Para pegar gear E joga no primeiro E tem chance aí de vir E também tem chance de vir uma quantidade de dinheiro As luck coins você ganha Se você lutar bem numa batalha Ou fizer missões e conseguir completá-las Isso é muito útil Para quem quer pegar gear Mas como eu peguei já A gear que no caso é a remoção de força Eu não preciso das luck coins por um bom tempo Já que vai demorar pra caralho Para eles colocarem outra gear no bingo E com esse macetezinho Eu consigo pegar facilmente as gears do bingo Até no mesmo dia Então Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Compartilha nas redes sociais Com a galera aí É, deu uma enrolada do caramba E foda-se Mas é isso Ó quem falou Ó quem vazou E fui!